Olá amigos do Billy e do Bonsai Dicas. O Billy está empolgado porque a gente está na rua, mas está muito frio. Está difícil sair na rua porque é inverno, está frio e chove. Mas é uma época muito interessante para fazer uma coisa legal nos bonsais. Sim, musgo. Fazer o seu bonsai parecer uma árvore no jardim com um verdinho. Acompanhe, nós encontramos vários musgos por aí. É só você andar com o seu cachorrinho na calçada. Mas vai ficar muito bonito. Sério, acompanhe agora na sequência deste vídeo. Chegamos em casa, né Billy? Com nossa colheita de musgos. Né Billyzinho? Ele cansou, a gente teve que dar muita volta. Mas compensou. Olha só. Que bonitinho. Sim gente, parece um gramadinho. E essa é a ideia. Muito gramadinho. Os gatinhos aqui, o Bolinha. Agora veio o Billy aqui. E o meuzinho está tudo desconfiado. O que o pai está inventando? Gostei desse negócio. Então gente, o que eu estou inventando? Frio. Chuva. Inverno aqui no sul. Chove demais. Tem uma vantagem. Sim, porque com chuva e um friozinho. Pouco sol. Os musgos se ploriferam. Na prática eles pegam. Crescem. Ficam grandes, bonitos e verdes. Que é o que a gente quer fazer. Nos nossos principais vazinhos de bonsai. Mais bonitinhos, tá? Eu não tenho nenhum bonsai pronto ainda. Eu não me considero um bonsai. Está pronto. Estou aprendendo com vocês. Compartilhando as dicas. Muito fácil de encontrar na internet. No YouTube. Dá o joguinho. Se está gostando. Se não está gostando. Dá o dislike. Avisa aí. A gente precisa saber. A gente faz isso para vocês. Mas qual que é a ideia aqui? Deixar os nossos vasos mais bonitos. E sim, gente. No inverno isso é importante fazer. Porque para isto aqui pegar. Decide muita umidade. Pouco sol. Porque o sol mata o músculo. Então, no verão, primavera e companhia. É mais difícil. Porque você vai ter que ficar regando umas três ou quatro vezes por dia. Sem brincadeira. Tem que ficar muito úmido. O tempo frio, chuvoso do inverno aqui do sul. Está fazendo isso para mim. Então, bora deixar essas plantinhas verdes e bonitas. Para isso eu vou utilizar três vasos. Um, se você está aqui nesse vídeo porque está na playlist do nosso bonsai de supermercado de Goiaba. Você está aprendendo comigo e com bolinha. Oi, bolinha. Diz aí para o pessoal. Muito fofinho. A fazer um bonsai desde o começo que você comprou e ganhou um monte de supermercado. Vamos deixar ela mais bonita. Afinal, se você optou lá no primeiro vídeo por deixar o seu bonsai naquele vaso pequenininho. Demora mais tempo. Mas também você pode criar o seu bonsai ali. Em vez de deixar aquelas pedrinhas brancas feias. Põe um mosguinho, tapetinho verde. Fica bem mais bonito. O nosso querido bonsaizinho de romã. Vou deixar ele verdinho. Eu não gosto muito das pedras, tá? Elas ficam aqui para não criar plantas e para ficar úmido. Mas não precisa tanto no inverno. Agora vai ficar melhor. E olha, fica mais bonito. Um gramadinho verde combinando com a flora laranja. E a principal, a nossa querida e maravilhosa azaleia bonsai. Eu preciso deixá-la mais bonita porque ela está em pleno inverno. Oi produção, dá oi para o povo aqui. Oi. Dados fundos. Florescendo. Ela vai ficar linda e maravilhosa em poucos dias. Já começando a sair aqui. Então vou fazer duas coisas para que essa planta fique efetivamente bonita. Cuidado o vasinho para que ele fique bonito. Próximo vídeo do canal. Assista aqui. Eu vou estar colocando pequenos arames aqui para já dar um movimento nessa planta. Pequenos porque esses galhos quebram fácil. E eu não quero quebrar eles porque ela está pronta para florir. Vai ficar linda. Então vai ficar um bonsaizinho, pré bonsai já. Mais bonito. Bora começar? Para começar a conversa ou me livrar das nossas argilas expandidas. Afinal, elas não vão ficar aqui. Tem que dar lugar para o musgo. Então basicamente retirar todas as pedrinhas. Pegar uma pazinha e deixar a terra bem lisinha, rentezinha. Para daí começar a botar os musgos. Bora lá. Na edição parece rápido, né? Mas eu levei uns minutinhos para limpar. Tanto que os gatinhos resolveram já ficar aqui com sono. E esse já está com cara de chateada. E o Billy já foi dormir. Basicamente, retirei as pedrinhas. Nivelei a terra. Única dica importante, tá gente? Está vendo esse espaço aqui? Um a dois centímetros, mais ou menos. É o que precisa. Depende da altura do musgo que você encontrar. Quanto mais gordinho o musgo, quer dizer que tem um substrato embaixo. Literalmente areia, terra, o que tinha na natureza onde ele se criou. É melhor para pegar. Porque quanto mais grossinho tiver. Mais umidade fica ali quando você regar. Ou com a chuva natural. Maior a chance dele perdurar. Vou começar aqui pela nossa goiabinha. E basicamente, não tem segredo nenhum, tá gente? O segredo, a dificuldade é achar um bom musgo. Para colocar, literalmente, preenche toda a região de musgo. O único cuidado é muita calma e paciência. Por isso que, inclusive, eu estou mostrando para vocês primeiro com um pedaço bem grande. Que eu peguei aqui com uma pá. Que depois eu vou colocar tudo na mão, tá gente? Bem devagarinho. E volto para mostrar para vocês. Está vendo? Já caiu um pedaço aqui. Porque a dificuldade maior... Está vendo? Calma e paciência. A arte do bonsai. Como criar paciência na vida. Crie bonsais. Tudo tem que ter paciência. Está vendo? Já não encaixou direitinho. Porque eu vou ter que dar uma cortadinha. Para ficar bonito, quanto melhor o pedaço e maior o pedaço e menos pedaço se eu quebrar, mais bonito vai ficar. Porque quanto mais pequenos os pedaços eu tiver que juntar, mais eu vou estar rachando ele. Então, menos chance de ele pegar. Então, agora o que eu vou fazer? Colocando devagarinho, com calma, pedacinho a pedacinho. Até ficar tudo verde. E depois eu mostro para vocês a sequência. Não é muito difícil não. Já volto. Dica importante. Se você consegue apertar ele para dentro, ele vai ficar mais denso. Menos chance de rachar. Mas não force, porque senão você vai esmagar ele e daí ele vai descolar do fundo. Então, sobrou um pedacinho aqui, literalmente, gente, paciência. Pegue sua pazinha, ou seu dedinho, ou o que for, e raspa bonitinho para tirar o excesso. E com o dedo, você coloca para dentro. Tem que ficar bem firmezinho. Está firme? Está apertando, não tem mais espaço. Aqui tem espaço. Então, aperta. Então, vai sobrar um pouco fora. Ficou um buraquinho aqui, gente. Vai crescer, vai fechar. Não se preocupem muito com isso, não. Vai ficar mais ou menos bonito. Mais bonito mesmo fica depois que ele crescer. Depois que colocar tudo, retire os capinzinhos. Daí veja se precisa preencher algum pedaço. Não sai arrancando tudo agora, tirando esses do lado. Esse do lado eu já vou tirar, porque daí, de fato, eu já vejo se eu preciso completar esse cantinho. Está vendo? Então, primeiro coloca. Está o musgo bem colocadinho. Aí eu vou lá e retiro os capinzinhos. Não precisa tirar antes, não. Senão, risca de talvez quebrar o musguinho. Vai com calma. Devagar, tira um por um. Calma, é bom sair, gente. Aqui está mais difícil. Vou até olhar com calma. Olha, saiu. Paciência. Paciência. Dois mil anos depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Uma dificuldade eminente nesse processo é que fica aparelho. Porque vai ter uns musgos que são mais altos, uns que são mais baixinhos. Então, dica, gente. Depois que você colocou, começa a dar uma olhada e ver como é que você vai fazer para isso ficar mais bonito. Está vendo que ficou aqui um rachinho? Então, eu dou uma apertadinha para encostar. Porque depois ele cresce e fecha aqui também. Esse está mais alto. Então, literalmente, eu dou uma apertada nele para apertar a areia e o substrato dele por baixo para ficar mais nivelado. Se algum deles não ficou muito bem, aí é questão de paciência e esperar ele voltar a crescer, tá, gente? Ou você pode substituir. Tem mais material, né? Mas também, né? Vamos lá. A presta inimiga da perfeição. Esse buraquinho aqui eu vou catar um pedaço para frente. Porque ele ficou feio. E assim a gente vai. Aqui tem terra. Eu vou tirar fora. E assim a gente vai completando até ficar bonitinho. Mas olha só que já ficam bem um gramadinho. Dá outra presença, né, gente? Fala sério. Não está nem pronto. E você vê o vazinho com a goiabinha aqui com o chãozinho verde. É outro nível, né, gente? Fica bem bonitinho. Vai, confessa, se não fica... Parece um gramado. Coisa bonitinha. Vamos completar e terminar. Estou orgulhoso. Está bonitinho. Tapei tudo aqui, é só sujeira. Depois eu vou passar uma aguinha. Praticamente todos fecharam. Ficou só um pequeno deslize aqui e ali. Mas esses buraquinhos vão deixar, gente, porque é difícil fechar. Torcer que ele cresça bonitinho. E depois, bem molhadinho, para ele voltar a esverdecer e limpar sujeira, né? E agora eu vou passar para os dois próximos passos. Vou terminar eles e daí eu volto. Está linda a goiabinha, né? Agora vai ficar um romanzinho bonitinho. Voltei. Nosso romanzinho está praticamente pronto. E eu voltei para, de novo, dizer que é um exercício de paciência. Isso aqui é praticamente montar Lego. Está vendo que está praticamente bonito? Mas desde longe você já vê. Hum, tem um rachinho aqui, não está 100% bonito. Gente, bonsai é para ficar bonito. Então, a gente vai retirar esses cabelinhos que tem por aqui. E uma dica importante. Utilize um garfinho ou uma colherinha para os detalhes. Está vendo aqui? Tem um buraquinho aqui que não ficou bom. O que eu vou fazer? Eu vou cortar. Literalmente, tirando com o garfinho. Praticamente como se fosse uma pazinha de sobremesa. Calar um buraquinho quadrado. Recortar um pedacinho quadrado. E tapar o buraco. É assim mesmo, gente. A gente vai arrumando para ficar bem bonitinho. Prontinho. Cortei um quadradinho. Na verdade, um pedaço maior. Cortei. Tapei o buraco. Ficou meio desnivelado. Mais um buraquinho para tapar. Lá vai nós de novo. E aí... Asaleia. Billy ficou muito orgulhoso. Ele está aqui do lado da cadeira enquanto eu limpava a mesa. Olha só como ficou bonito, gente. Nossa escadinha de musguinhos. E agora o passo final, gente. Está tudo pronto? Está bonitinho? Não. Agora é cuidar e regar bastante. E a rega é o passo final com muito cuidado, tá? Para isso, eu utilizo literalmente um pulverizadorzinho. Um que sobrou de fertilizante. Bem lavado. Bem lavado mesmo, tá, gente? Taca-lhe detergente e lava bem. Só pode sair água. Porque se você utilizar um fertilizante, detergente ou alguma coisa, pode matar o musguinho. E agora, por que tem que ser um pulverizador? Porque não pode encharcar também, tacar-lhe água aqui. Porque daí pode afogar um musgo e morrer. Agora, cuidado para ficar bonito. Inclusive, porque o pulverizadorzinho vai limpando a terra. Está vendo ali? Está sujo, vai ficando mais verdinho. Porque, né? No transporte não ficou bom. Então, vou literalmente pulverizar bem aqui por cima. Mesmo sendo inverno, vou fazer isso duas vezes ao dia. De manhã cedo, antes de ir para o trabalho e no fim do dia e de noite. Só para garantir que fique bem úmido e limpinho. Até pegar, tá, gente? Aí vai ficar bonitinho o verde. Então, quer ver como vai ficar bonitinho o verde? Se inscreve no canal. Acompanhe o Billy. E vem ver a evolução das nossas plantinhas. No próximo vídeo do canal, a gente vai estar fazendo a aramação dessas aléias. Para ela brotar ainda mais bela. Porque senão ela vai brotar só como ela está aqui. Eu quero que ela já brote parecida com uma arvorezinha. Vai ficar bonita essas flores. Na sequência, na primavera mais ou menos, vai vir um passo novo para o nosso bonsaizinho de supermercado de Goiaba. E o nosso famigerado bonsaizinho de Romã também de supermercado está aqui com uma outra técnica de dar movimento. E que está cuidando de uma coisinha mais bonitinha, essas florzinhas de Romã rosinha, gente. E está bem brotadinha. Daqui a pouco vai encher de rosas isso aqui, de florzinha. Muito bonito. Se inscreve. Acompanha a gente. A gente faz isso para vocês. Daqui a uns dias, mais vídeos. Grande abraço do Robanir. Tchauzinho. Deixa o joinha. Não é de fugir. Não fuja. Deixa o joinha. E acompanha aqui o próximo vídeo do canal que está aqui. Na sequência, para vocês. Um grande abraço.